Na mesa de som, primeiro sem vez que a graçola Disse na paz de ter falta de mim pra você Fala com isso, você sabe disso, meu jeito tá me enlouquecendo Só você não percebe que eu tô sofrendo Fazer o desfaço, se faz o indifício, não vem aí pra mim Fala de mim, de um dia não machuque assim Fala com isso, você sabe disso Só você não percebe que eu tô sofrendo Fazer o desfaço, se faz o indifício, não vem aí pra mim Fala de mim, de um dia não machuque assim Só queria que você soubesse E não dá mais que você, por sua voz, me enlouquece Não tem repente, não duramente, mas a você passa na porra de mim E com esse duvete vai ganhar, não vai chegar assim Vamos ouvir